Olá, tudo bem com você? Hoje a TV Saúde Quanto está sendo gravada de maneira especial aqui na praia de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco. Olha só que lugar mais lindo. Dê uma olhada aí, eu estou aqui numa pousada, aproveitando para recarregar as baterias depois da viagem que fiz uma turna quântica pela Europa. Depois que cheguei, ainda estive também fazendo palestras, fazendo uma palestra em Belo Horizonte. E estou de volta aqui exatamente recarregando as baterias, me energizando em contato com a natureza, que é uma coisa que eu recomendo sempre às pessoas. A natureza é inesgotável e é um lugar propício para que a gente se reconecte, se fortaleça, para que a gente possa cumprir a nossa missão de forma tranquila, amorosa e feliz. Para você que está chegando no nosso canal agora, a TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas, perguntas de autoconhecimento voltadas para a física quântica, neurociência, epigenética, autotransformação, autocura, autoestima. E nessa TV Saúde Quanto, eu estou lançando aqui um concurso especial pela primeira vez, um sorteio na verdade, um presente de final do ano para as pessoas que acompanham o nosso canal. Você vai poder ser aluno da minha próxima turma do curso Saúde Quântica. O curso Saúde Quântica é um curso onde eu trabalho exatamente, eu acompanho os alunos durante três meses numa comunidade fechada, o chamado Cantinho da Saúde Quântica, onde eu tiro dúvida das pessoas, onde eu interajo com os alunos, onde eu dou aulas ao vivo ali dentro do Cantinho da Saúde Quântica. E você vai ter um conteúdo simplesmente extraordinário do que há de mais revolucionário na ciência, com práticas voltadas para você se empoderar, para você se autocurar, para que você possa acessar o seu potencial, a sua missão de vida e o seu propósito de vida. Então, na descrição tem as informações de como você participar do sorteio e quem sabe você será o meu próximo aluno, a minha próxima aluna, e poderá interagir durante três meses diretamente comigo. Então vamos para a pergunta de hoje que é muito especial, é a pergunta da Márcia Picone. Ela diz o seguinte, Professor Wallace, eu o ano todo penso em conquistar meus objetivos e de certo que até alcanço coisas que desejo, materiais. Mas quando chega perto do Natal e Ano Novo, percebo que no lado emocional não atinjo meus objetivos e acabo sozinha. Digo só, sem uma pessoa na minha vida sentimental. Onde me deixa muito triste. Nada muda. Por quê? Se eu consigo realizar na parte material, e somente, gratidão. Querida Márcia, é o seguinte, a primeira coisa que eu diria para você é que na vida, né, eu considero a vida como quatro pernas de uma mesa, né, então uma mesa com quatro pernas ela precisa ter equilíbrio, tá? Então, essas quatro pernas da mesa eu chamo exatamente o aspecto material da nossa existência, o aspecto mental, né, o aspecto emocional e o aspecto espiritual. Então, isso são dimensões da existência. Essas quatro dimensões, todas elas são da mesma importância. Porque se uma delas estiver em desequilíbrio, essa mesa não vai estar equilibrada, ok? Então, isso é muito importante que a gente tenha essa compreensão. Então, o que está acontecendo é que você está conseguindo a prosperidade no nível material, mas no nível emocional você não está bem. Porque você chega no final do ano e você acredita que tem que estar com alguém lá no final do ano. E se isso não acontece, você se sente frustrada, né? Então, hoje, em função da experiência que tem de conviver com tantas pessoas, né, de lidar com tantas pessoas, a própria evolução que a gente vai tendo, né, o que eu considero mais importante é que cada ser humano, primeiro, procure namorar consigo. Namorar consigo significa se amar mais, se cuidar mais, se gostar mais, gostar de estar consigo. Então, a gente buscar se completar. Porque o que acontece é que muitas vezes, pela formação que a gente teve, nós achamos que temos que estar sempre atrás de alguém para, muitas vezes, ocupar as nossas lacunas afetivas, né? Isso é natural pela nossa própria formação, né? No entanto, o que eu recomendo hoje é que quando nós estamos felizes com nós mesmos, quando nós gostamos de estar com nós mesmos, um novo relacionamento, ele deixa de ser uma obrigação. Ele passa a ser uma opção de vida, né? E aí você não se sente frustrado ou frustrada se essa pessoa não aparecer, porque você vai dizer, olha, essa pessoa vai aparecer no momento certo. Essa pessoa, ela está em minha direção, mas no momento certo ela aparece, né? Não é uma carência, não é uma necessidade, é uma opção, né? Então, dessa forma, nós podemos ser também mais seletivos, mais seletivas nos nossos relacionamentos. Porque relacionamentos são são parcerias que nós fazemos pela vida, são parcerias de aprendizado, são parcerias de evolução, né? E a gente não tem uma formação na dimensão emocional, né? Na dimensão espiritual, mais empoderada, né? Então, a gente tem... A gente está sempre, muitas vezes, brigando consigo mesmo e achando que a gente só está bem se estiver com alguém, né? Então, claro que a companhia é importante, você ter uma boa companhia do seu lado, uma boa, não, uma ótima companhia, um parceiro, uma parceira de vida, tudo isso é muito importante. No entanto, mais importante ainda é você estar bem consigo mesmo, consigo mesmo, ou seja, de forma que você... A sua felicidade não dependa do outro, porque quando nós estamos dependendo do outro para ser feliz, nós terminamos sobrecarregando o outro. Porque o que acontece? Quando nós estamos nessa dependência de alguém, muitas vezes nós levamos as nossas lacunas afetivas, certamente isso já aconteceu com você, estou falando isso porque isso já aconteceu comigo também, né? E eu estou exatamente focado hoje no fortalecimento da minha identidade, ou seja, da minha felicidade comigo, na minha autovalorização, no meu empoderamento pessoal, na minha autoestima, elevar a minha autoestima, porque dessa forma, o que é que acontece? Relacionar-se com alguém passa a ser uma opção, e uma opção empoderada, onde nós vamos poder ser seletivos, seletivas naquilo, na busca de uma nova relação, né? Então, porque isso vai acontecer por uma opção de vida, e isso tem que acontecer naturalmente. Então, se nesse final de ano não aparecer, você estiver bem financeiramente, mas não estiver com ninguém, então, não vai se sentir frustrada por isso, né? Porque, na verdade, todo dia, né? É um novo dia. Normalmente, o final do ano é um momento que traz muita tensão, porque as pessoas estão, muitas vezes, nessas expectativas, e muitas vezes, elas estão nas expectativas, num ambiente interno de carência, de preocupação. O que termina as coisas não acontecendo, e é melhor que não aconteça, porque, às vezes, acontece de uma forma que não vai ser a melhor forma para que você atraia a pessoa certa para o momento certo que você está vivendo. Então, se não acontecer, simplesmente diz, está tudo bem, eu estou bem comigo, eu estou feliz comigo, eu estou fortalecida comigo, e no momento certo, essa pessoa vai aparecer, e eu vou poder escolher da melhor maneira possível, eu vou poder atrair a melhor pessoa possível para ser uma companheira de jornada na minha vida, ser um companheiro de jornada na minha vida, porque eu sou merecedor de tudo isso. Então, o que eu digo para você é que agradeça por você estar bem, por exemplo, realizada no campo material, e que você possa fortalecer esse interiormente, possa agradecer por tudo que você tem recebido da vida, para que você possa atrair também as melhores condições para que a pessoa ideal, a pessoa ideal se dirija até você, e que você possa celebrar um relacionamento de empoderamento, um relacionamento de crescimento espiritual, material, de crescimento em todos os níveis, porque na verdade uma relação, as pessoas crescem, evoluem em todos os níveis, ok? Então, se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí, deixa aí o seu comentário, você pode fazer também uma pergunta, deixar uma pergunta, quem sabe eu possa estar respondendo na próxima TV saúda e quantos, compartilhe o vídeo, lembre-se de clicar no sininho, porque você clicando no sininho, tem aí na parte direita abaixo do vídeo, você será sempre notificado, notificada sempre que um novo vídeo chegar, ok? e se quiser participar da minha próxima turma, veja aí as normas do sorteio, é que nós vamos estar fazendo no dia 19 de novembro, eu vou estar fazendo uma live às 20 horas, nessa live nós estaremos fazendo esse sorteio ao vivo, e quem sabe você possa estar participando comigo, e possa ter uma assessoria direta comigo durante três meses, lá no cantinho da Saúde Quanto, lá no cantinho da Saúde Quanto, que é uma comunidade fechada comigo, com as pessoas da minha equipe da Saúde Quanto, e com os alunos, então é uma grande rede poderosa de transformação, de empoderamento, e onde nós vamos nos fortalecer, buscando cada um ser uma pessoa do bem, para que a gente possa ter uma vida saudável, e contribuir a partir da nossa transformação para um mundo melhor. Aguardo o seu comentário, e a sua pergunta, quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo aqui para você. Grande abraço e até lá!